Roubou, lançou pra Ronaldo e bateu, bateu, é gol! Gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! Campeão dos campeões! É de Ronaldo! É da frente, dentro dos nossos corações! Val colocada, aberta, a defenda do Santos deixou um buraco, Ronaldo foi lançado, Luizinho pela direita, dava planas condições, Ronaldo dominou, arrancou com velocidade, que pique em gordo, e tocou na saída de Fábio Costa, botando no fundo do gol do Santos, na marca de 25 minutos, primeiro tempo do jogo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Gol do Camisa 9, Corinthians 2, Santos 0, tá lá, Fábio Costa, pega aqui a sua, Alexandre para o Silvério, para ele é tão fácil, pareceu tão simples, mas ao mesmo tempo vendo aqui atrás, parecia difícil que ele fosse dominar e bater, ele dominou, abriu o clarão na saída do Fábio Costa, um tapa na bola para o fundo da rede, fácil, fácil para ele, Ronaldo, grande jogador, matador, sétimo gol com a camisa do Corinthians...